Não consegue manter um relacionamento normal? Vamos descobrir o que você está fazendo de errado e trabalhar com seus erros. Você nunca sabe onde poderá encontrar o amor da sua vida? Em um restaurante durante o almoço? Por que não? Como você pode chamar a atenção dela? Use um truque escolar. Jogue um pedaço de papel. Você tem cinco anos? Age como um homem adulto responsável. Sente-se à mesa dela, faça alguns elogios e fale sobre o clima. Ok, agora trabalhe sua mágica. Você não quer apenas compartilhar sua vida com essa garota, mas também com a sobremesa dela. É melhor comprar uma pra ela. Comida saborosa, uma boa conversa e talvez essa noite seja o começo de algo a mais. Ah, aqui está a conta. Quanto custa? Ai, isso tudo? Espere, onde está o cavalheiro? Como ele desapareceu? Você gostou da garota? Eu sei como conseguir o interesse dela. Você só precisa tirar uma foto dela. Em seguida, coloque um guardanapo na tela do telefone. E delineie sua forma com uma caneta. Até um iniciante aspirante a Picasso poderá fazer isso. Sente-se à mesa dela e lhe dê o guardanapo. Uau! É um retrato meu! Que lindo! Pode haver muitas situações inesperadas em um relacionamento com uma garota. Por exemplo, uma reunião repentina com criminosos. O que eles disseram sobre a confiança em um casal? Eu acredito em você, querida! Mostre a eles quem é que manda! Eu teria ajudado, mas eu estou atrasado. Devemos tentar novamente? Você vai fugir dessa vez também? Ele está filmando a briga! Bata na mandíbula dele! Vamos, querida! Nocautei! Nocautei ele! Olha o que eu filmei! Amor, desculpe! Você poderia pelo menos assistir ao vídeo! A melhor maneira de causar uma boa impressão com uma garota é não entrar em pânico e permanecer confiante. Mesmo na situação mais difícil! Você é meu herói! A tarefa mais difícil é encontrar as melhores amigas da garota. Especialmente quando você precisa causar uma boa impressão. Hum, essa garota loura é bem gostosa! Errado! Uma piada ajudará a conquistar as amigas da menina. Garotas adoram caras engraçados! Não, não, não! Eu estou te implorando! Não o Pum Quok Silla! Outra maneira de agradar as amigas é aparecer com uma agradável surpresa, buquês para as mulheres bonitas e um hambúrguer suculento pra você. Você obviamente gosta mais de comida do que de flores. Você provavelmente já adivinhou que a única coisa a fazer é conseguir buquês para as três amigas. Uma situação confusa na estrada. O carro de uma estranha bonita quebrou. O que devo fazer? Buzine mais alto! Ela não consegue ouvir a buzina! Grite com ela! Diga algo ofensivo sobre as mulheres motoristas. Agora você está agindo como um verdadeiro orangotango masculino. Mas se você quiser que ela goste de você e quiser o telefone dela, precisará ajudá-la. E fará apenas alguns minutos. Vamos verificar a direção. Uh, que carro conchegante! Me dê uma jaqueta! Tchau, bebê! Espera, por que os homens são assim? O que há de errado com esse carro? Talvez devêssemos tentar empurrá-lo para iniciar. Onde você está indo? Empurre o carro e eu dirijo. Vamos, vamos! Não seja preguiçosa, isso vai funcionar! Para conhecer uma garota, você precisa agir como um cavaleiro. Corrige o problema, coloque a garota atrás do volante. E só depois peça o número de telefone dela. Temos certeza de que é impossível dizer não a um cavaleiro. Um estrondo na barriga interrompe uma conversa agradável. Vamos para a cozinha? Eu não sou uma ótima cozinheira. Pense, não ligue para a bagunça. Vou jogar fora as cascas e o prato está tão bom quanto o novo. Aí vem a comida. Ovos mexidos. Ah, minha meia! Eu tenho procurado por isso. Desculpe, eu não posso comer isso. Se você não sabe cozinhar, faça o cara fazer. Aqui são os ovos. Aqui está a frigideira. Não olhe para o rolo. É uma arma motivacional. Mantenha o foco. A fome é o melhor tempero. Por que não servir o cara com sobremesa e chá? Que tal uma rosquinha? Opa! Isso é um squish? Ah, entendi. Não há comida de verdade nessa casa. Se cozinhar ainda for um problema, use um truque. Peça a entrega ou faça uma parada em um restaurante com antecedência. A única coisa que resta fazer é aquecê-la e organizá-la em pratos. Surpresa! Comida caseira. Isso é uma cozinheira incrível. Mas você sabe qual é o segredo. A academia é um ótimo lugar para conhecer alguém. As meninas precisam do ombro de um homem forte aqui mais do que nunca. Por exemplo, para ajudar a levantar pesos. Ai meu Deus! O que você está tentando fazer? Se você não sabe como fazer isso, não faça. Ser pressionada por um peso é uma péssima estratégia para paquerar. Mas aqui vem a serpente tentadora. Coca-Cola, batatas fritas, uma barra de chocolate. Como você entrou na academia com tudo isso? Rapaz, você não está no lugar certo. Eu não preciso desses caras. Tenho um encontro com um dispositivo de treinamento para os músculos das costas. Por que esse cara está sorrindo tanto? O que é isso? Meu desodorante? Tire as mãos das axilas. Eu não quero sentir o cheiro. A melhor maneira de conquistar o coração de uma garota na academia é ensiná-la a usar os aparelhos corretamente. Um pouco de instrução amigável e ela olhará para você de maneira muito diferente. Sim, sim, é isso! E dobre sua cintura. Seu personal trainer pode ter seu número? Claro! Apenas uma coisa. Homens não são muito bons em yoga. Concordo que ele simplesmente não parece tão bem na posição de um gato flexível. Isso é um pouco embaraçoso. Mas a próxima situação deixará qualquer cara nervoso. Os pais dela estão aqui. É um momento tão ruim. O que devo fazer? Ah, não se preocupe. Oi, mãe. Oi, pai. Prazer em conhecê-lo. Ah, não? Você deveria pelo menos ter se vestido. Isso não vai funcionar. Apenas se esconda no armário. Sente-se em silêncio. É tão bom que vocês tenham vindo tão cedo. Vocês não pensaram em ligar primeiro? Mas nada permanece escondido por tanto tempo. E mais cedo ou mais tarde, seus pais se familiarizarão com uma enorme mariposa que vive no corredor. Mas não tente sair no estilo ninja. Apenas confie em mim. O que você deve fazer então? Para começar, troque de roupa. Faça um turbante elegante com uma toalha e use iogurte como máscara facial. Mãe, pai, conheçam minha amiga. Estamos aqui fazendo máscaras, assistindo a um filme. Nada de ruim. Uh, acho que conseguimos. Um encontro em uma sala de cinema pode se repetir se... Você não usa as roupas dela como guardanapo. Uma bebida gelada. Perfeito. Não, não. Não faça isso. Um encontro pode terminar antes mesmo de começar. As meninas adoram caras com bom senso de humor. Você está me ouvindo? Um bom senso de humor. Um filme diurno se transformou em uma soneca diurna? Dormir durante seu filme favorito é um erro imperdoável. Mostre a garota que é o verdadeiro rei do cinema. Escuta o filme que ela mal pode esperar pra ver. E isso salvará o encontro, alguns comentários relevantes e ela estará nos seus braços. Deseja se apresentar a uma garota na rua? O que poderia ser mais fácil? Para impressionar a garota, comece com uma piada suave. Mas não vamos quebrar o vento e arruinar sua primeira impressão. Segunda tentativa. Agarre-a por trás. Me dê seu número de telefone. O que acabei de dizer? Tente o número 3. Com licença. Você pode me dar sua mão? O tratamento respeitoso quebrará o gelo. Então tudo depende de você. Ah, meu encontro está aqui. Com meu cheiro. Um pouco de perfume não vai doer. Assim é melhor. Opa! Acho que exagerei. Alergia? Asma? Olá! Não! O FF na encheira como uma fábrica de perfumes inteira. Eu não consigo respirar. O cara está aqui. Mas você ainda não está vestida. Alguns minutos? Claro, eu espero. Ela vai sair agora. Ou agora. Parece que o tempo parou. Quanto tempo tenho que esperar? Vou envelhecer sentado aqui. Eu ainda tenho tempo pra dormir. Bem, finalmente! Tudo pronto? Você está pronta? Mas eu não estou muito confortável com esse suéter. Talvez eu possa mudar rapidamente. Sim, claro. Mas sem mim. Para não perder um encontro de sucesso. Não demore muito para se vestir. Um par de borrifas de perfume e você está pronta. E finalmente. Não use todas as suas melhores coisas de uma vez só. E não adote o estilo. Garoto da porta ao lado. Podemos não comentar sobre isso? Você gostou do nosso conselho para meninas e meninos? Então comente abaixo qual esboço foi o mais memorável. Curta esse vídeo, assine o nosso canal e clique na campainha para não perder mais vídeos engraçados do Trum Trum. E aí E aí E aí E aí O que é isso?